Música Bem, está sendo a primeira vez Nessa viagem que a gente acorda Com um acidente no estacionamento Destruíram a frente do carro E? Oi Destruíram o carro Como assim destruíram? Está toda a frente destruída O policial bateu aqui de manhã Perguntando se a gente tinha escutado Porque tinha tido um acidente Mas eu achei que eles tinham quebrado Só um vidro, alguma coisa assim Eu não ouvi nada Diz a mim que ela ouviu barulhos e pessoas Aqui eu dormi com uma pedra Nós estamos num estacionamento de um supermercado E aqui também é um centro de distribuição A única coisa que eu ouvi Foi de manhã cedo Veio um caminhão Fez muito barulho aqui Mas provavelmente eles estavam carregando Ou descarregando alguma coisa Quando a polícia bateu Eu achei que era para nós vazar Pois bem, assim que a gente começa Mais um dia Que alegria Essa batida que teve no carro No estacionamento Isso é prova Que nós temos que ter sempre cuidado Onde a gente vai estacionar E vai passar a noite Nossa, essa noite está super suja Você usou meu óculos ontem E deixou uma gordura O carro estava parado Estava parado Só que assim Eu fiquei impressionada porque A gente sempre dorme em estacionamento E nunca aconteceu nada E aí Eu sempre Durante a noite Eu acordo várias vezes Assustada com barulho E abro as janelas E ele sempre assim Não, não é nada É só um carro chegando Não, volta a dormir É só um carro chegando E aí essa noite A gente estava escutando muito barulho Quer dizer Eu estava escutando muito barulho E aí eu abri as janelas Assim várias vezes Só que aí ele ficava bravo comigo De eu abrindo as janelas Porque na hora que eu abri Rápido assim Gritando Sabe, parece que alguém está Só que na hora que vai abrir Faz um barulhão Porque É o zíper É o velcro Por isso que a gente tem que ter muito cuidado Aonde a gente estacionar a Galega Muito, mas muito cuidado Uma das razões que a gente não está ficando na casa de pessoas locais É isso As pessoas elas não tem garagem Não tem onde a gente deixar o carro E a gente não pode deixar o carro atirado em qualquer lado É tudo que a gente tem É a nossa casa É a nossa casa Nosso carro Nosso meio de transporte Nossa razão de viver É aquela coisa Seguro morreu de velha Seguro morreu de velha Quanto é esse? 30 mil euros Bonitinho, né? Bonitinho 30 mil Tem um ali mais velho 24 mil euros Tem um lá atrás por 17 mil euros Fechado no meio dia, linda Será? Está ali, ó Não, não acredito Fechado A gente chegou aqui no meio dia e 15 Fecha no meio dia e as duas A gente botou no GPS Uma loja de reparo De motorhome E a gente se meteu numa cidadezinha muito pequenininha Uma muito pequenininha Quando a gente chegou ali Era um condomínio Era um prédio Mas a minha sugestão É seguir pra Cannes Passear um pouco Aproveitar o resto do dia E cuidar Tá na casinha Do nosso filho, né? Praticamente Fiquei a fazer um filho Amanhã Olha, eu não sei se filho Deve dar trabalho Mas o motorhome Também dá trabalho pra caramba Muita gente Quando vai fazer custo De viagem Simplesmente faz custo Ah, tá bom Eu vou investir isso no carro Vou gastar isso de gasolina E vou gastar isso de, sei lá Camping e pronto Só que esquece que muitas vezes Tem que pagar estacionamento Manutenção Reparo De coisa que quebra o tempo inteiro O tanto que a gente toma cuidado Com as nossas coisas Não adianta, assim É tipo, do nada Tui Nós fizemos um vídeo aqui Falando sobre o tema de viagens E também contando Sobre outros canais E outros casais E outras pessoas Que viajam o mundo também De carro, de motorhome De bicicleta Se você quer saber Você tem que assistir O vídeo que tá linkado Aqui na descrição Esse vídeo não aparece No nosso feed Ele é um vídeo Que você só consegue acessar ele Pelo link que tá aqui embaixo Na descrição Chegamos em Cannes Cannes É muito conhecida Porque é a cidade Onde tem um festival de cinema Muito famoso O festival de cinema de Cannes Maiores estrelas do cinema mundial Já estiveram aqui Inclusive nós Faltava a nossa presença Aqui em Cannes Pra que Cannes ainda seja mais popular Chegamos, gente Aqui tem um porto E ali atrás a gente passou na praia E ali tem uma placa Dizendo que é proibido A permanência Estação na motorhome Que vem o guincho Mas é engraçado Que não tem outro lugar Pra estacionar A gente conseguiu uma vaguinha ali E aproveitar o fim do dia Pra dar um passeio Tá aí tem muitas pessoas idosas Eu acho que em geral Na Europa No verão Os velhinhos Eles vão pro sul Porque é claro Mais quente Eles são aposentados Podem ir onde eles quiserem Eles ficam sentadinhos Tomando sorvete deles Lagarteando no sol Em Cannes era uma das cidades Que a gente queria conhecer Até eu acho que pra desmistificar Um pouco do famoso Cannes Que todo mundo fala O que eu escutei de Cannes até hoje Cannes era uma super praia Famosa pelo festival de cinema O pessoal que tem muito dinheiro Vem aqui também Realmente é uma cidade Muito, muito bonita Só que quando a gente vem aqui Nas condições que a gente viaja A gente se sente meio Um ponto fora da curva Pra aproveitar uma cidade dessa Se hospedar num bom hotel Se hospedar num bom hotel Frequentar bons restaurantes Ir no cassino Tomar um bom café Ir no cassino Fazer passeios de barco Passeios Dar uma caminhada aqui no calçadão A gente deu a caminhada no calçadão É interessante porque Muitos e muitos lugares Que a gente passa Eu acho que não cabe no conteúdo No que a gente No nosso estilo de vida No nosso estilo de vida Se tivesse um pouquinho mais quente Eu entrava na área Agora vou fazer uma coisa Quantas pessoas estão na praia se banhando? Ninguém, né? Ninguém Tá muito frio Nem trazer a farofa de casa Pra economizar Pra fazer o passeio Se é mais baratinho Pode Não pode fazer piquenique Chegamos na Itália E fomos recepcionados Assim com policiais Com metralhadoras Quero celebrar comendo um macarrão Dentro Hahahaha O bolso, Lêndo Você levou, pá? Não, levei Se você não levou Perdeu Ó Vai perdendo aqui Ó, se eu vou lá Vocês estão vendo? Estão vendo? Você pegou Está aqui do meu lado Se fosse cobra Eu ia te mordia Não, ali, aí Você coloca aqui Do meu lado Só pra me intimidar É Nós estamos numa cidadezinha Chamada Mortola Tá na fronteira Entre a França e a Itália E a gente encontrou Um camping aqui Mas o que que acontece? O camping tá cheio Porque tá tendo um evento Aqui na cidade Então não tinha lugar Então o cara disse Espera aí Que eu vou dar um jeitinho Vamos ver se a gente consegue Colocar teu carro Já que o carro é pequeno Ver se a gente consegue Acomodar ele Dentro do espaço do camping Botou aqui Meio atirado Mas o bom foi Que esse camping custa 30 euros E daí o cara olhou pra mim E disse Ó, como não tá bem acomodado Tudo O que que tu acha Que eu vou fazer tudo por 15? Deu Olha Tá ótimo Como que que eu ia dizer, né? Tem internet Mas não funciona O único site que não abre Sabe qual é? O que a gente mais precisa Youtube não abre Ela disse que eu sou um cara Muito bagunceiro Que eu deixo as coisas tudo atiradas Mas não é que eu deixo as coisas Tudo atiradas É que eu separo aqui Todos os cabos Bateria E eu tenho minhas bolsinhas E fica assim, olha Na minha opinião Eu não sou um cara bagunçado Eu acho que aquilo ali É a minha organização É a minha forma de ser Pra cada problema Existe uma justificativa, né? Ai, ai Então chegamos na Itália, Mi Finalmente Finalmente na Itália E a gente não comeu macarrão A gente jantou suco Além de estar comendo Verdura todo dia Agora tem que começar Com açúcar de noite, né Mi? E agora a cada dia que passar A gente vai cortar Todos esses incrementos Que você coloca na cebola frita Nossa, corta os pulsos então, né? Correto Corta também O objetivo é chegar na Itália E agora a Itália Prepare-se Porque Vai ter muita coisa gostosa Muito conteúdo legal Então espero que você tenha gostado desse vídeo Se você chegou nos comentários Diz aí se você tem algum Objeto Ou algum Bem querido Por exemplo A gente tem a Galega Que é como um filho Que é como um filho Talvez você tenha um carro Que é como um filho Ou sei lá Um videogame Ou um celular Que é como um filho Ou um filho mesmo, né? Assim, a gente não apoia Bens materiais Assim, serem tão importantes na vida Mas assim A Galega não é um bem material, né? A Galega é uma pessoa É a Galega que nos transporta O mundo afora Ah, e não se esqueça De assistir o vídeo Que está linkado aqui Lembre-se de deixar aquele like Que é muito importante Lembre-se de se inscrever no canal E lembre-se Que amanhã a gente tem mais vídeos E mais histórias Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho